Olá galerinha do Manuando, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a gravação da nossa terceira videoaula, tá? Onde nós iremos falar de álgebra, tá bom? Vamos falar de cálculo algébrico, de algumas expressões algébricas, tá? E vocês irem entender para que isso serve na nossa vida, tá? Então, abram o livro aí comigo na página 45, para a gente poder começar, tá bom? Gente, primeira coisa, na página 45 aí do livro de vocês, qual a imagem que vocês estão vendo? Que imagem estamos vendo aqui? Pense aí comigo. A gente está vendo um banco, né? De praça, uma mesa e um trampolim de piscina. Então, eu quero saber o que eles têm em comum. O que eles têm em comum, gente? Eles têm em comum a forma retangular, tá? Então, muitas formas retangulares estão presentes no nosso cotidiano. Nas janelas, nas portas, no celular que você deve estar aí me assistindo, tem a forma retangular. Na mesa que você está sentado, tem a forma retangular. Então, essa forma retangular está presente o tempo todo no nosso dia a dia, tá? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui no retângulo. Esse retângulo, ele tem base valendo 2x menos 1 e a medida da altura dele valendo 2x. Aí, ele me pediu aí, no livro, para calcular, representar, né, a medida do perímetro de um retângulo com essas medidas. Então, eu fiz o desenho aqui. Vamos representar? Então, ó, se ele tem 3x menos 1 aqui, ele vai ter 3x menos 1 aqui também. Se ele tem 2x aqui, ele vai ter 2x aqui também, certinho? Então, vamos lá. 3x menos 1 mais 3x menos 1 mais 2x mais 2x. Primeiro, vamos separar tudo que tem x, né? 3x mais 3x mais 2x mais 2x menos 1 menos 1. Então, 3 mais 3, 6. Com mais 2, 8. Com mais 2, 10. Então, 10x. Eu devo 1, eu devo 1, eu devo 2. Então, o perímetro do meu retângulo, a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo, seria 10x menos 2, tá? Agora, para calcular a área desse retângulo, como vocês bem sabem, a área de um retângulo é calculada pela medida da base vezes a altura desse retângulo, certo? Então, base vezes a altura. Então, vamos lá. Eu coloquei o 2x primeiro porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Mas se vocês quiserem colocar o 3x e depois colocar o 2x aqui, pode que eu não é. Mas eu acho assim mais fácil. Então, 2x que multiplica por 3x menos 1. Aqui, lógico, eu vou ter que fazer o meu chuveirinho, né? Ou seja, a minha distributiva. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6, né? x vezes x, x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado aqui é a multiplicação de 2x vezes 3x. E aqui, 2x vezes menos 1, menos 2x. Então, essa aqui é a expressão que representa a área do meu retângulo, certinho? Aí, agora, lá na página 47, 47 não, desculpa, na página 46, fala o seguinte, que eu tinha... Você já montou uma caixa de papelão de forma de bloco retangular? Considere que você dispõe de uma folha de papelão em forma de retângulo, cujas medidas são 80 cm de comprimento com 50 cm de largura. Veja os passos para montar a caixa. Primeiro passo. Dos 4 cantos desse retângulo, retiramos quadrados de medidas igual a x, tá? Segundo passo, indicamos com linhas tracejadas onde poderão ser feitas as dobras. Terceiro passo, dobramos as linhas tracejadas com as abas em direção ao centro da figura. Assim, formamos uma caixa, uma da ilustração ao lado. Então, vamos lá. Observe umas coisas aqui comigo. Eu tinha uma caixa de papelão, um pedaço de papelão, né? Em que ele media 80 cm de largura por 50 cm de altura. O que aconteceu? Nos cantos dessa caixa, eu retirei quadradinhos que valiam x, certo? Então, eu retirei 4 quadradinhos. Então, como ficou as medidas agora dessa caixa? Bom, se eu tirei desse lado aqui, ó, da caixa, da parte de baixo, um x daqui e um x daqui. Então, se era 80, ficou 80 menos 2x, né? Porque eu retirei um x daqui e um x daqui. Então, no total, eu retirei 2x, certo? E aqui varia 50. Só que eu tirei um x daqui e um x daqui. Então, 50 menos 2x. Assim, ficou as novas medidas da minha caixa, tá? Aí, pede o seguinte aí, ó, pra gente trabalhar. Responda. As medidas das arestas em função de x, né? Em função de x, quais são as medidas das arestas dessa caixa? Bem, vamos lá. Em função de x, olha o que que acontece. Se aqui é 80, eu tirei x de um lado, x do outro. Ficou 80 menos 2x. Aqui, 50 menos 2x. E aqui, a altura da minha caixa ficou valendo x. Que foi aquele quadradinho, né? Que eu retirei ali no canto. Então, ficou valendo x, certinho? Vamos lá. Continuando. Então, as medidas das arestas em responder a perguntinha, ficou. 80 menos 2x, 50 menos 2x e um x lá. Ok? Vamos lá. Perguntinha 2. Para x igual a 10, quais são as medidas das arestas dessa caixa? Então, gente, eu peguei as medidas das arestas, né? Que eram 80 menos 2x, 50 menos 2x e um x. E agora, separei elas aqui, né? Porque são medidas diferentes. No lugar de x, eu vou substituir por 10. Porque falou para x igual a 10. Quais serão as medidas das arestas? Então, vamos lá. 80 menos 2x, 80 menos 2 vezes 10. Porque o meu valor de x é 10, tá? 80 menos 2 vezes 10, que é 20. 80 tira 20, 60, certo? Agora, para a altura dessa caixa, ó. É... altura não, né? É a largura dela aqui. O comprimento, a largura, né? Vezes a altura. Então, 50 menos 2x, 50 menos 2 vezes 10, que é o meu valor de x. 50 menos 2 vezes 10, que dá 20. 50 menos 20, 30. Certo? Então, as medidas são 60 centímetros, 30 centímetros e 10 centímetros, tá? Aí, depois, ainda me pediu, lá embaixo, tá escrito assim. Na situação anterior, utilizamos expressões algébricas para representar as medidas das arestas da caixa. Podemos usar expressões algébricas também para determinar o volume dessa caixa. Lembrando que o volume de um bloco retangular, né, gente? É obtido multiplicando as três medidas, que é largura, comprimento e altura, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar agora na caixa, no todo, né? Vamos lá. Vamos escrever agora uma expressão algébrica que representa o volume dessa caixa aqui. Certinho? Então, o volume, né, gente? É as três medidas. Vamos supor que aqui seja A, seja B, seja C. Então, é a multiplicação dessas três medidas. Então, eu peguei essas três medidas. 80 menos 2X vezes a outra, que é 50 menos 2X, vezes a outra, que é X. Coloquei dentro do parênteses, tá? Para eu poder ficar separadinho aqui, ó. E eu consegui fazer a minha multiplicação. Então, primeiro, eu vou multiplicar isso por isso. Só no final, eu multiplico pelo X. Certinho? Então, vamos lá. 80 vezes 50 vai dar 4.000. Menos 2X vezes 50... Desculpa. 80 vezes 50 vai dar 4.000, né? 80 vezes menos 2X vai dar menos 160. Agora aqui. Menos 2 vezes 50 vai dar menos 100. Menos 2X vezes menos 2X, menos 4X ao quadrado. Por que 4X ao quadrado? Porque tem X aqui e X aqui. Lembrando que tem expoente 1 invisível em cada um deles, ó. Quando tem bases iguais, eu multiplico som dos expoentes, ó. Então, 2X vezes 2X vai dar 4X. Como tem 1 aqui e 1 aqui, eu tenho que somar eles. Então, ficou X ao quadrado, certo? Agora, eu tenho ainda que resolver por esse X, né? Que ficou lá, ó. Tem que multiplicar isso que eu achei por ele. Só que antes eu vou reduzir isso aqui um pouquinho, ó. 4.000, né? Aí eu peguei isso aqui, ó. Menos 160 menos 100. Que vai dar menos 260. Mais o 4X vezes X. Só tem uma reduzida aqui no que eu podia, tá? Isso aqui, isso aqui eu podia juntar porque os dois têm X, né? Então, se eu podia juntar, nada mais prático do que juntar, certinho? Então, 4.000 vezes X, 4.000X. Menos 260X vezes X, menos 260X ao quadrado. Por quê? Tem o X aqui e X aqui. Um invisível aqui e um invisível aqui, juntando eles dois, certinho? E aqui, 4X ao quadrado vezes X vai dar 4X ao cubo. Porque eu tenho dois aqui e tenho um invisível aqui. Juntando eles, tenho três, certinho? Então, o volume fica como? Lógico que o primeiro tem que colocar o maior potência para o menor, né? Então, eu vou organizar. Primeiro, tem 4X ao cubo. Depois, menos 260X ao quadrado. E por último, 4.000X, tá bom? Aí, pergunta aí pra gente. Lá no finalzinho da página 46. Que valor numérico essa expressão assume quando X é igual a 5? Então, eu vou pegar a expressão que eu encontrei, né? Que é 4X ao cubo, menos 260X ao quadrado, mais 4.000X. No lugar de X, eu vou substituir por 5. Então, vamos lá. Para X igual a 5. Então, 4 vezes 5 ao cubo, né? Menos 260 vezes 5 ao quadrado, mais 4.000 vezes 5. Resolvendo, vai ficar 4 vezes 5 ao cubo, 125. Menos 260, 5 ao quadrado, 25. Mais 4.000 vezes 5, 20.000. Então, 4 vezes 125, 500. Menos 260 vezes 25, 6.500. E aqui, eu só repeti o 20.000, né? Se eu resolver isso aqui, essa expressão numérica, né? Eu vou ter 14.000, né? 14.000 seria o volume da minha caixa, certinho? Então, a 2 pergunta exatamente isso, né? Qual é o significado desse valor numérico? Bom, esse valor que a gente encontrou de 14.000, ele representa o volume da nossa caixa, né gente? Então, ele vai representar o volume. Bom, só para a gente finalizar aí. Agora, um outro exemplo aqui. Eu quero calcular a área desse retângulo aqui, certo? Então, vamos lá. Eu quero calcular a área desse retângulo. Então, a área de um retângulo é base vezes altura, né? A base desse retângulo é 2x mais 5. A altura dele é y, certinho? Então, vamos lá. A base 2x mais 5, né? Vezes altura. Então, eu vou fazer a minha... Deixa eu ver a minha aqui, minha distributiva. Então, 2x vezes y, 2xy. 5 vezes y, 5 vezes y. Então, isso aqui é a área desse mil retângulo. Se eu quisesse calcular agora o perímetro desse mil retângulo, lembrando, né? Se eu tenho 2x menos 5 aqui, eu vou ter 2x menos 5 aqui também, certinho? Se eu tenho y aqui, eu vou ter y aqui também, ok? Então, 2x mais 5, mais 2x mais 5, mais y, mais y. 2x mais 2x, mais y, mais y. Lógico, primeiras letras, né, gente? Depois os números. Mais 5, mais 5. 2x mais 2x, 4x. 2x, y mais y, 2y. E 5 mais 5, 10. Bom, então, nós calculamos o perímetro desse outro retângulo, tá bom? Agora, eu vou deixar vocês com as atividades na página 47, 48, 49 e 50 para serem entregues no dia 27 do 5, tá bom? Quarta-feira da semana que vem, ok? Espero que todos fiquem bem, se cuidem, permaneçam em casa. E quanto mais a gente seguir as regras, cumprir, né, com a nossa obrigação, com o nosso dever, mais rápido a gente vai sair dessa e mais rápido poderemos voltar para a escola. Certinho? Então, beijos, se cuidem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.